E aí DG, manda pra ela vai WM manda pra ela É o DG e o WM, agora sua bunda vai dar câmera Vai Vai começar a vida, então vai Te prepara, faz a posição, empina o rabeto que já vai começar As novinha tão desafiada, eu quero a mais treinada pra poder sair DG, acelera o bagulho, filho Tenta novinha com força e não para pra lançar no pum, pum, pum Tenta novinha com força e não para pra lançar no pum, pum Ah, se eu pegar é pá pá pá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? Ah, se eu pegar é pá pá pá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? As novinha vem ficando, vem jogando, rebolando, vai sarrando, vai ficando Vai jogando, rebola pros cria que o resto é buraco Que tá copiando Mais uma, filho Calma aí, calma aí É o DG e o WM Vai começar a me jogar, então vai te prepara, faz a posição Empina o Rabertão que já vai começar As novinha tão desafiada, eu quero a mais treinada pra poder sair DG, acelera o bagulho, filho Tenta novinha com força e não para pra lançar no pum, pum, pum Tenta novinha com força e não para pra lançar no pum, pum Ah, se eu pegar é pá pá pá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? Ah, se eu pegar é pá pá pá, se encostar eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? As novinha vem ficando, vem jogando, rebolando, vai sarrando, vai ficando, vai jogando Rebola pros cria que o resto é buraco Que tá copiando Mais uma, filho Calma aí, calma aí É o DG e o WM E quem não curte não rouba a brisa É que nós é pica Não, esse não É que nós é foda E o resto é fofoca Ah, pra legal Legenda Adriana Zanotto